Marcação, quando desce só a marcação também bem fechadinha. Entregaram a Paçoca! Entregaram a Paçoca! Gol da CBF! Não dá pra dormir, ainda mais com o homem, ele é brabo! É Derlima, camisa 5! Foi sair jogando, saiu jogando de forma equivocada o Taubaté, o Marcinho fica louco! O Éder inteligente nem precisou dominar, enfia o pé na bola, comecinho! Rony, pelo meio Richard, boa a bola pro Rony, chute, defesa do Marcinho, volta do rebote, golaço! Gol da CBF! Fernando, uma verdadeira castanhada do meio da estrada! Num bate-rebate no rebote, ele não precisou nem dominar, você vai ver de novo aí, rapidinha jogada, o Rony finalizou! O Marcinho defendeu no rebote, ninguém chegou! O Fernando deu uma verdadeira pedrada pra fazer o segundo! Bate no peito, vibra, Fernando vai pra rede! O Aldaço falou que precisa um pouquinho mais de tempo ao contra-ataque! Vamos ver esse contra-ataque aí, pode ser mortal! Desce perigosamente, a bala rolada vai ser o gol do Richard! Gol! Gol da CBF! Nunca critiquei, ri agora, ri agora! Richard de Camisa 12! Num contra-ataque, eu disse, pode ser fatal! O Pedro não foi fominho, o Pedro Reis só rolou! Me lance, me abrace, finalização perfeita na saída do Marcinho! Olha só que tapa bonito que o Richard colocou lá dentro! A CBF vai ampliando o placar! A CBF 3! Ri agora, ri, ri! Mas cabe a finalização, foi travado, sem goleiro! Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, saiu! Gol! Gol da CBF! É de Richard! Richard de Camisa 12! Tem que ter paciência! Foi o que o Paulinho japonês disse! E teve paciência a CBF para esperar o momento certo! Posicionamento perfeito do Richard! Tapa com a perna direita, que não é a boa! No meio do gol, sem goleiro, fica fácil para o craque Camisa 12! Mata o jogo a CBF! Estreia com goleada! A CBF 4! Richard duas vezes! Ri! As a coisas do! Mas...